Que tal aí usar um adubo que você tem em casa, que você joga sempre fora na sua couve e deixar ela assim, ó, linda e bonita, pessoal? Eu tenho aqui vários pés de couve, olha só, e eu sempre utilizo esse adubo aqui na minha couve e olha o resultado, gente. As couves ficam lindas e se desenvolvem maravilhosamente. Então, se você tem um pé de couve que não se desenvolve, as folhas não crescem, tá? Ele fica com uma aparência feia, assiste esse vídeo até o final, curte o vídeo, deixa seu comentário aqui que é muito importante. Se você não me acompanha, trata de me acompanhar porque aqui tem muita dica legal, pessoal. Bom, pessoal, o adubo que eu vou utilizar aqui é o esterco, curtido, olha só, tem que ser curtido, tá, pessoal? Sequinho assim, ó. E vou utilizar também aqui a borra de café. A borra de café, ela é rica em nitrogênio, tá? Rica não, né, pessoal? Ela tem uma certa quantidade aí de nitrogênio, que é bom para as folhas da couve, tá? Vai deixar as folhas da couve aí mais bonita, tá? Mais viçosa. Então, ó, o que você utilizar, você vai fazer o seguinte, você vai arredar um pouquinho aqui, ó, cobertura morta, né? Inclusive, é uma dica que eu dou aí, tá, pessoal? Se você não utiliza, passa a utilizar a cobertura morta, porque ela mantém o solo da sua planta aí, o solo aqui, ó, mais úmido, tá? E depois ela transforma aí em adubo para a sua planta. Assim que a gente arredar aqui a cobertura, a gente vai fazer uma covinha. Inclusive, olha para você ver como é que a terra já está bastante úmida. Ó, vou fazer uma covinha aqui em volta, tá, pessoal? E a gente vai jogar aqui o nosso esterco curtido, ó. É um copinho americano, tá, pessoal? Não tem... Mesmo se passar, se colocar uma quantidade menor, não tem problema, tá? Como é um adubo orgânico, né? Ele vai se decompondo aí aos pouquinhos, tá? Olha só, e aqui a gente vai usar a nossa borra de café. Ah, mas pode ser aquela com açúcar? Pode, pessoal, não tem problema, não. Sua planta não vai ficar diabética por isso, não, não vai atrapalhar, tá? Eu sempre utilizo aqui. Então, é... Dá um super resultado, tá? Se eu estou indicando é porque eu utilizo, tá, pessoal? Não tem problema. É uma forma de você estar reaproveitando aí, ó. Vou usar três colherzinhas, misturar aqui na terra, junto com o esterco. E assim que você terminar, pessoal, o que você vai fazer? Você vai voltar com a terra aqui por cima, né, dessa mistura que você fez. Ó, volta com a terra por cima, tampa aqui o esterco, tampa aqui a mistura que você fez aqui com a borra de café. Volta com a cobertura morta, tá? Essa cobertura aqui, ela vai ajudar a manter a umidade, como eu disse. Olha só. E você vai regar, tá, pessoal? Eu não vou regar porque eu já fiz esse processo aqui, tá? Já tinha molhado aqui mais cedo minhas plantas, então não vou molhar novamente. Mas assim que você colocar seu adubo aqui, é só você regar. Adubo rico em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, tá? Magnésio. É um adubo bem completinho. Olha como está a qualidade e a cor dessas folhas. Tá vendo? Então vale super a pena. Super indico. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir, compartilhar, tá? Com seus amigos e familiares. Me segue aí para mais dicas, tá bom? Não deixa de seguir, que aqui eu sempre posto coisas te dando dicas, né? Mostro aqui meus resultados. Então, não deixa de me seguir. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!